Os caras são muito cuzão, né, mano? Como pode, velho? Eu não consigo entender. Eu não consigo. É... Tá com delay, bebê. Não tem problema, não. Não tem problema o ghostzinho, não, porque tá com delay. Eu nem sei por que eu peguei esse boneco, time. Eu estou na pressa. A gente tá chegando, buddy. Você vai latir? Você vai ficar doidão? E a gente vai cobrar. Aí, chat, vou dar o papo. Chat! Eu, o Drizzi, eu, o Drizzi e o Felipe fomos carregados por hackers. Já vou falar, porque daqui a pouco faremos a análise ao vivo, tá? Ih, rapaz, olha o brabo aí. Fala, meu cliente, velho. O Drizzi, o meu fone tá estourado, rapaz? Tá não, mano. Tá de boa. Tá bonitinho, tá bonitinho, tá bonitinho. E aí, Souzeira? Vambora, velho. Quer jogar, Souzeira? Ah, você não tem patente. Você não tem patente pra nós, eu acho. Ô, Patife, manda salve pra ele aí, Patife. Salve aí, meu queridão. Que isso, pai? Nossa. Caralho, o Souze tá no chat, velho. Que pressão. De nada, velho. Valeu, Drizzi. Obrigado, pai. Sou os Drizzi, é seu fã, viu? Já vou falar. Pera aí, Patife, deixa eu abrir a libada. O Souze tá na live, hein? Não pode jogar feio hoje. Só queria falar isso aí. Ele quer aula de suporte, hein? Falou, falou. E agora? Não, eu não sou suporte. Drizzi quer meu suporte. Eu não sou suporte, não. Quem é o suporte? Eu não tive suporte. Eu não sei se eu... Quem é o suporte? Quem falou que eu sou suporte? Sempre foi o suporte, mano. Era o Thermite do time. Ibana. Você deve ser suporte. Você deve ser gente fina. Tem que conhecer do jogo pra ser suporte. Tem que saber o que tá fazendo. Eu não faço ideia, né? Eu dronava pra mim. Eu sempre tava com o droninho no pé gostosinho. Agora, se não sou eu dronar, filho. Foi errado essa arma. Foi errado essa arma. Moleque. Tchau, a gente troquei de monitor, viu? Pode check ele. Qual o seu monitor? Qual o seu monitor? Opa, beleza. Ele falou que vai entrar onde? Cortou pra mim. Rosa. Tem cara na varanda e no rapel da janela também aqui, ó. Tem cara no pingue 4 aqui, ó. Pingue 4 e rapel invertido. Posso tá pra cá, Drin. Porra, Sol, você é muito desumilde assim, velho. Não dá, não. A smurf do cara não chega... Rapel ainda. Não chega perto do nosso orinho. Invertido aqui, ó. Rapel invertido aqui, ó. Acrescionei aí, hein. Ah, peguei isso na sua porta. Rapel invertido, rapel invertido. Cadê o Doc? Quem é Doc? Doc, dá uma... Dá uma... Seu microfone no jogo tá muito... Tá muito alto. O meu? Não, do Felipe. O meu? Tá estourado? Do nada, do nada. Pra mim não tá, não. A minha é dos caras que tá estourado. É, alguém ficou... Pra vocês ficam... Sim, foi dos caras. Ah, é, é o dos caras. O VoIP do jogo parece que tá bugado, mano. Ah, é, ó. Como tá saindo aí, ó. Tem o cara no rapel aqui ainda, mano. E na varanda aqui, ó. O cara errou, Doc. Onde? 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 Onde estava? Onde estava, filho? Tá na varanda lá. Em cima? O rapel invertido na janela. O rapel invertido já no pingue 4. Você pulou? Eu pulei. Tem varanda no B também. Maiana. Ah, mentira, mano. Acertei. Metade da vida do Buck é no Bar Rosa. Bar Rosa. Na porta da varanda. Tá no pingue 4, Patif. Tinha um 4 na sala. Entreguei. Desceu, Patif. Ele desce daqui. Entrou, dentro do bomb, Patif. Vai ter uma escada, hein, Patif. Vai ter uma escada na tua direita. Um Buck. Entrou bom, Patif. Direita, direita, direita. Plantando no ping aqui. Um Buck na escada aí. Tem um cara dentro do bomb também. Deu um rapel ainda. Deu um rapel. Boa. E o outro atrás do sofá. Troquei. Linda, herói. Troquei, troquei. Nossa, o Vibe dos malucos tá muito... Tá muito ruim. Não, não é dos malucos, não. É o Vibe do jogo que tá estranho. Quando você falou, ficou assim também, Felipe. Ficou também? Ficou. Por isso que eu comecei a te gritar desesperado. Tá. O TS que o Rainbow contrata pra fazer o Vibe dele tá lagado. Oxi. Oxi. O quê? A gente perdeu? Perdeu. Sim, os cara plantaram. Eles plantaram. Caralho, eu achei que eu podia te aguentar. Eu pensei que você tava sendo hipócrita. Eu pensei que você tava sendo sarcástico, não é, Paulo? Eu pensei que você tava sendo sarcástico, tá ligado? Não, pra mim, você tinha matado o cara, tinha acabado. Trocou uma foda. Você é burro? Não, não. Não tem, não. Caralho, mano. É que eu confio, né, velho? Não confia, né? Não confia. Puta burro, velho. Puta burro, bichão. Você é louco. A Giovanna, a Giovanna... Essa é Ranked? É Ranked, guys. Estamos jogando Ranked. Primeira do dia, os caras já puxaram o Ranked. A gente tá assim agora. Viramos esses monstros. Tanto faz, mano. Ganha ou perde, no outro dia você vai perder os pontos, de qualquer forma. Tem, mano, o Drizzy, deixa eu explicar. O Drizzy tá revoltado. Parece que eu tô vivendo o dia da marmota, essa bosta. O Drizzy tá revoltado. Parece o dia da marmota, mano. Porque a gente, de fato, ontem foi carregado por hacker, a gente não sabia e a gente perdeu, tipo, quantos pontos perdemos? Não, ele não foi carregado, não. Ele jogou certinho. Não, ele jogou certinho. Inclusive, o Felipe carregou o hacker. Isso é o que dá mais raiva. O Fih carregou o hacker. É, na última partida, o Felipe matou... Eu acho que a gente matou mais do que ele, mano. Ele ficou em terceiro na última. É, então. E aí a gente perdeu o ponto que o Cabaço tava usando hack. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês. Mano, é vergonhoso. Mas, enfim, só dá uma olhadinha e a gente mostra tudo. Nossa, é triste, mano. É triste ver. Nossa, que ódio, velho. Teve rush, guys? Não, né? Não, na outra não. Ô, Luke, deixa eu jogar uma biriba aí. Deixa eu jogar uma biriba, deixa eu jogar uma biriba. Watch. Tá marcando embaixo, Fih? Se tiver escada azul, bora rama. Tem uma baranda aqui, ó. Vou fazer o mesmo play pra ti, Fih. Rapel B, varanda. Tem alguém... Tem barulho atrás de mim aqui, guys. Não, eu tô cuidando, eu acorde, relaxa. Pode. Eu já virei mesmo, Luke. Prepara. Hum, se derone me viu. Peguei um. Não, o cara veio cozinha no bar aqui, veio no bar aqui. Uma cozinha pra ti, Fih. Cozinha? Fih, você tem calma. Tem baranda ainda, Fih. Calma, neném. Calma, neném. O bari ficou louco. Pera aí. Fazer o grenade de baixo. Rapel... Rapel já leu. Me marcou. Me marcou pra gente, tá? Tem uma bomba. Lecane. Bruncando carregadores. Tô, bruncando, tô vendo. Tô, bruncando. Tô, bruncando. Tem aquário em baixo. Peguei escada. Tem rosa. Tem rosa. Tem rosa, tem rosa, é uma maestra. Mas não, aquário. Aquário também tem, cuidado. Tá marcando o sapão do escritório, Paty. E eu não vi o... Sapão do escritório? O cara parece que ele tomou de baixo, ele falou. Tô procurando o sapão aí, Dredd. Tá chitando? Tô procurando que não acho. Tinha um cara na mala, mano. Me deu o time na mala. Eu... Tem na... Tá aqui, tá aqui. Tô vendo? Tô vendo o... Tô vendo o... Corredor, corredor. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Corredor, vip. Passa. 15 segundos. Tem mais um, vai. Ainda. Vai na mala. Não, tá mala, mano. Aquário. Ah, velho. Pior que eu tava marcando mala. Eu faltei mais um vip. Aí eu virei as quatro malas, o cara veio. Que cu. Mas ficou lindão, né? Olha, esse monitor é outra vida, mano. Chate, só pra explicar pra vocês. Ah, o chat tá aí. O chat tá aí. Tem live, tem live. Que isso, eu tava falando uma outra coisa. Não, tá. Montei agora, acabei de desmontar. Chate, só pra explicar pra vocês. Tá tudo meio loucura. Foi tudo meio rápido. A live foi meio do nada. Foi tudo meio do nada hoje. É porque a Giovanna sumiu. Tudo começou porque você sumiu. Né? Então eu tenho que falar. Que você sumiu. Porque você sumiu. Eu fiquei preocupado. Gente, é porque eu nunca, nunca, nunca sou. Não, chat, ela me acordou hoje, dez e pouco da manhã. Falou, ó, hoje tem aquela apresentação secreta, tá? O meio-dia, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí, ela falou, tô indo fazer o cílio. O que é? A sobrancelha. A sobrancelha. Eu falei, tá bom. Dez horas da manhã, chegou agora. Ser corno ou não, não sei. Fez a minha indagação. Mantenha a área e as bombas protegidas. Aí, chat, ela chegou agora. Aí, eu comecei a... Né? Tô brincando. Aí, ela tinha falado, você tinha falado que ia buscar o presente. Só que se contém, tentou. Enfim, tudo bem. Ela sumiu. Aí, eu fiquei todo preocupado. Enquanto eu instalava o monitor, o monitor caiu no chão. O monitor, quando eu cheguei, eu deixei ele cair no chão. Esse foi o meu dia hoje. Aí, mas tá redondinho. Tá funcionando. Aí, eu me pedi. E aí, eu peguei. É, só não posso falar ainda. Porra, foi aí. Foda. E aí, chat. Nesse meu tempo, a gente abriu o Rainbow Six e foi banido. E perdemos o ponto ontem porque o hack carregou nós. Aí, eu instalei o monitor novo. E é ranked, tá, guys? Pra quem já tá perguntando aí. E... Cara, foi um dia muito cheio. Foi bizarramente cheio. Aí, a gente já começou aqui a jogar agora. Aí, eu já abri a live. Já achou partida rapidão. Não teve nem tempo de rolar o break. A Face anunciou membro novo. Mano, foi uma loucura. O dia hoje está caótico. Posso saber que eu tô sendo agredido? Eu ia ter que lhe ensinar. Você tá louco, bicho. Aí, eu vou marcar o radar de cima, mano. Tem cara do drone aí em cima, já. Eu tenho cara aí em cima, fi. Nossa, que mentira, velho. Não, ele é em cima, você tomou? Não, ele é em cima do alçapão. Também do alçapão do quarto lá. Que é um pixel maior nada a ver, velho. Bug tá em cima aí, já. Dois drones, o patife, que tem? Ah, e o cara tava em cima da cama, velho. Que nada a ver. Ai, eu peguei bem o maluco, que é o último. E morri pro que tá em primeiro. Porcaria. Enfim, chat. Então, hoje, em esquecimento, foi tudo meio caótico. Mas a gente vai jogar juntinhos. A noite tem... Jogar no corredor da VIP, hein, guys. Ó, tem cara aqui, ó. Dentro o oeste. Ah, mano, o pneu. Caiu em Okota. Muito obrigado pelo Prime. Hoje tá tudo meio caos. Essa é a real. Mas agora, Linho, ó. Agora é só sentar e jogar. Desenharmos parabéns pra G desde hoje. Aí, depois mandar pra ela lá. Nossa, adora ganhar um parabéns. Nunca vi. Adora um parabéns. Adora um parabéns. Que rank vocês estão? A gente tava ourinho 1 ontem. Aí, por causa do hacker, ele jogou a gente pra ourinho 2. Nossa, eu tô muito revoltado. Tá muito obrigado. Tá drogando no cozinha 1. Salve aí, Felipe e Paula. Me emocionar disso. Trofão verde 1. Eu acho que deu ruim, pessoal. Vai ir para a cozinha. Vai ir para a cozinha. Meu amigo. Eu não tenho essa portinha ainda não, mano. Tamo junto, turista. Mas, deu assist, mano. Eu ouvi. Você não viu que eu... Também dei um, mano. Não é. Mas não deu assist pra ninguém, não. É que tu não viu esse Luke jogando lá em cima, lá, vi. O cara parar na frente dele, ele conseguiu errar e morrer pro cara. Eu prefiro atacar esse mapa, então, tá bom. Então, tá bom. Como você é... Eu escuto todo dia. E hoje? Você viu aquele bagulho dos stories do Spotify lá? Qual bagulho, mano? O Spotify no app colocou um evento lá sobre as coisas que você escuta. E aí, o meu tava assim... Só você mesmo para escutar Kendrick Lamar, depois tradição. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. O seu drone achou uma bomba. Eu quero dominar a suíte VIP aqui, depois aquário, é isso? Tentar forçar o plant. O que você quer fazer? Forçar aquário? Dominar a suíte aqui e o VIP. Eu boto o air jab na rotação, aí depois a gente domina a aquário pra... Eu tava pensando em botar a pressão no... Na varandinha. A gente pressiona a varanda e rotaciona pra dar o plant. Ai, ai, ai. Meu Deus, que picada aqui. A galera, você vai... A bomba foi localizada. Prosseguir com o... Aposto um beijo que você me quer. Uá! Alguém tem uma Claymore pra fazer aqui embaixo? Tem uma arma em pílpia, peraí. Ah, beleza. Posso botar um air jab embaixo. Ele tá na aquário. Tem um lá na vodka. O que que é vodka? É uma bebida destilada. Ah, então tá bom. O que que foi, filho? Eu não escutei. Ele tava fazendo uma piada. É lá atrás do paredão aqui. Tá. Ah, mano. Fode-se. Tem um cara nas malas. Tem um cara na nossa esquerda aqui, outro hit. Tudo bem, guys. Vou cortar o planet, enfim. Ah, ele bateu, eu tô longe de ti. Vou te ajudar aí. Foda. Vou morrer. Mandei o meu dispositivo. Tem um cara no balcão, na direita. Tá na liga. Doc nas costas, doc nas costas, doc nas costas. Ativador pronto e ativado. Ele entrou, tá embaixo. Tá embaixo aí. Ah, ele tá aqui, Jab. Posa, aquário. Bota, aquário. Tomou outro air jab. Se ele plantar pro lado errado, eu tô fudido. Eu não tenho avisão. Liga. Tá na parede da liga. Ali não é direitinho, mano. Tá. Tomou outro air jab. Eu não tenho um. Eu tô fudido, mano. Se ele pegar um... Boa, caralho. Boa, time. Defusando. Defusando, acabou o round, mano. É porque não, tá lagado, tá lagado, tadinha. Não, matei o defuse lá ainda. Ô, Felipe, você me abandonou, mano, cuzão. Ah, Driss. Eu tive que resolver aqui no final, né, mano. O cara ia defusar, mano. Agora eu confio, mano. Confio que tu vai subir. Não, se foda também. Tá bom então, mano. Desculpa aí. Não queria te abandonar, velho. O chat desesperado porque eu não tinha... Porque eu não tinha ângulo. Eu também tava, chat. Eu também tava. Também, também. Também bateu um medinho. A jogada foi bonita, vai. Só sumam. Só sumam. Nossa, o Patrícia saiu smokando tudo ali. Smoke jogando smoke. Mano, eu passei no meio da fumaça, velho. Saí tossindo. Eu fiz esse planche com 10 de vida. Mano, eu só saí atirando airjab na porta, na ligação. Não, você mandou bem demais. Os airjabs salvaram muito, mano. Porque era a minha garantia. Eu não sei... Onde é que aquele dock saiu? Onde é que aquele dock saiu? Ele que eu não entendi. O seu drone achou uma bomba. Sei lá onde é que ele veio, mano. Ele saiu na guitarra. Nossa, que desespero me deu esse dock. Jesus. Não, e o airjab que eu errei na porta. Eu errei um airjab na porta. Aposto a um beijo que você me manda. Oi? Ah... Faltam 10 segundos. Aposto a um beijo que o meu nome é André. 5 segundos. Ah! Nossa, o Driss deve ter beijado umas menininhas com essa aí, hein? Ah, velho. Nossa, nossa. Beijei tanta gente. Todo mundo duvidava, mano. Acabando. Nossa, sim, ó. Tem um bobão ali. Um bobão. Tem outro lá no fundo. Tem dois no chão. Ah, mentira que eu errei esse tiro. Tem um marido nervoso, mano. Vou tirar o escudo lá. Tirei, tirei, tirei. Tirei o escudo. Não tirei? Não. Que? Agora foi. Agora foi, Henrique. Ai, tá lá atrás. Pega ele. Pega ele. Fugiu, mano. Lá pro corredor, velho. E passou outro pra levantar ele. Não. Meu Deus, time, não deixa eles se levantarem, pelo amor de Deus. Tá ressono, tá ressono. O cara lá pra ti. Onde é, Pati? O corredor? O corredor. É. Chove uma vez aí, Dredis. Vou levar os caras easy. Não tem que jogar com o cara. Ah, deu raio, velho. Vai virando uma frag. Tenta, p***, velho. Ah, caramba. Oh, mano. Vai tomar no cu, velho. Mano, troca na porta. Não tem que jogar rosa, mano. Troca na porta. Mas que filha da p***, velho. Tinha um cara do meu lado, ela pega só eu. Nossa, agora eu fudeu. O goleiro tá embaixo. Mano, falta um segundo, velho. Vabs aí, o Nomad. Ninguém é menos dano, por favor. Pati, eu tô com o Duny aqui, eu segurei. Posiciona. Não, Duny planta. Ó, tem um corredor. Eu não vazo. Pra direita, pra direita. Pra direita, aí. Ele tá ali ainda? Tá. De 20 vida, mano. O jogo arrombado. O Danceroni tá com um de vida, mano. De esquerda ou direita? Tava na porta, tava pra direita da porta. Ele é no ping mesmo, ó. Ó, pra esquerda agora. Tá atrás do reforço da esquerda. Ela achou o turno, quer marcar. É os dois, é o Vibes. Boa. Boa. É Vibes, Vibes. Tem caudou? Segundo o moleque, tem até Vibes, mas eu não tenho caudou, não. Você acha que ele tá chutando. Tá Vibes ou não? Não tem caudou, pai. O cara tá com o caudou. Você tem mais negócio? Você tem mais bagulhinho? O desativador foi recuperado. Vai ser Vibes. Não tem C4, dá pra se lançar. É Vibes, é Vibes. É um Ligue. 15 segundos restantes. Tem um drone na porta, o Felipe. Dá pra ver se ele vai aparecer na porta, né? Na esquerda dá pra ver. Tá lá na tela. Você tem o job? Ah, boa. Ele vai tomar um socão que você mata ele. Deixa eu ver onde é que eu vou subir. Ele tá vindo o Liga, meu. Avançando o Liga. Tem que eu se difusar, rapaz. Nossa, o cara tá lá na... Tomou um Air Jab. Será que os Air Jab vão fazer a gente não é? Não, não dá, não. O cara abriu lá no janelão do... Tomou outro Air Jab. Ah, mas começou. Se difusou. Ah, o cara abriu lá no janelão. Achei que ele tava na Liga da Escada. Mano, eu não atirei nessa partida ainda. Que ódio. Vamos pegar a cozinha agora. Eles vão pegar o cozinha agora. Salve, Danilão! Pelo menos tem um maluco no outro time lá. Fazendo companhia pra mim. Tá 4x4, essa porra. A jogada que você... Que você jogar a gente ganha, filho. Confia. Tô muito afim, não. Ah, vai, por favor. Só a minha, porra. Bora, Driz. Até agora, Driz. Eu quero ver se vocês conseguem sem mim. O Drone localizou uma bomba. Tem aranha. A Valc vai dar uma bala no meu Drone. Ah, eu peguei o meu Drone de Tabela. De Trabela? O pior é que a Valc é o cara que tá zero barrazinho. Ela matou nossos... Nossos 3 Drone com uma balinha só de Jigo. Ah, ela destruiu o Drone do Drizztrio meu. Ela com uma bala de Jigo, eu me leva 2 Drone, mas não matou ninguém. Faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Nossa senhora, os maluco só tão indo, velho. Tem o cara dentro do banheiro. O Drone consegue destruir esse laser aqui da porta? É, tem que destruir o bala no rosa. Reforma, munição! Destruiu o que, Pachpin? Esse laser aqui da porta, essa bosta aqui. O seu cartucho. Volvendo as defesas deles! Estilo perfeito, Argus colocada. Câmera ok. Abriu a parede aqui, ô... Dada. Ué... O que é que é um dos árgores não foi? Carga de concussão pronta. Responde o carregador. Tem o cara em cima, tem o cara em cima. No quarto, no quarto. Só pão, só pão. E eu, eu... Marca, marca o Tate, marca o Tate. Tem azul, tem azul. Leza é azul. Leza tá só pão azul. Ô, Calca. Barro... Mano, ô... Barro... Tá muito ruim o microfone, Jesus amado. Tem o cara na principal, eu acho, hein. Como é que tá aí, Patife? Não faço ideia, deixa eu dronar aqui. Liga a minha, liga a minha. Só planta, pai. Só planta, Patife. Pode vir, não, aqui. Pode vir, pode vir. Só planta aí, na porta do bomba. Pode plantar, liga só a educora, mano. Então vai, então vai, 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 vai. Ai, tirou passado. Não, 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 fica aí, fica aí. Mano, ó... Mano, não é possível. Eu acertei um tiro no peito do maluco. Fih, relaxa. Mano, tem um smoke com um de vida, porque eu acertei um tiro no peito dele, mano. Ele não morreu de carne. Tem um smoke no Fing 3, atrás do escudo. Ele tá com um de vida, esse smoke. A Bauke lá na porta principal, velho, veio em mim, mano. Tem câmera aí. Nossa, tá com um de vida, essa filha da puta. Porra é essa? Boa, caralho. Boa, Fih. Mano, mano, mano. Que foi, que foi? Mano, olha essa bola. Ah, bugou tudo na minha tela? Que bosta. Nossa, que bala, irmão. Caralho, mano. E o drag shotão com a de style, mano. Que bala. Caralho, eu ri bando. Confia, pô. Melozinha, melozinha. Caralho, jogou muito, filho. Opa, jogou muito, mano. Onde, caralho. Tu foi matar um, matou o outro. Ah, não, mano. A minha terceira mata só o Smoke ali, mas a Valka apareceu de tabela. Eu não. É jogo, Volo. Tem, não tem espada de fogo. Mas tem escopeta. Tem escopeta, tem bomba. Pô, tem escopeta, tem bomba, velho? É jogo. Só pode ser jogo. Prazer ter você aqui, irmão. É muito nóis, velho. Proteja as bombas. Vai ser você. Ô, Fih, você sabe onde coloca essa meluza aqui? Que, mano, você entra nessa porra e não tem o que fazer. Ah, vou colocar aqui na filha. Os caras botam aí em cima, normalmente. É, aqui o maluco, pra ele pegar essa aqui, ele tem que abrir muito, mano. Nice, irmãs. Vou colocar uma na escadinha aqui também, ó. Lá, esses caras vão pôr lá. Mano, a gente tá sem nenhuma liga, cara. O que foi? Guys, alguém tem pra fazer liga ali? É, eu tenho a secada. Bota mais avançado. Ô, Fred, tá comendo? Mas fica muito fácil deles estourar, mano. Deixa eu colocar aqui, porque eles não conseguem estourar, não. Tem o cara lá na ruína. Mano, a gente tá sem nenhuma liga, guys. Ô, cara, não fez? Alguém falou que ia fazer a liga. Não tem alguém que ia fazer a liga. Não tem liga escada nem do bombe. Ah, tomei de cima, velho. Vai tomar no cu, mano. Nossa, como eu dei esse mapa. Tem o cara no teto, hein, guys. Tem o cara no teto, hein, guys. Tem o cara no teto, hein, guys. O que é isso aqui, mano? A bundinha eu vou passar, mas o... Ah, mano, que isso, velho. Não pega esse, mano. Não é possível. Entrou o Aquário, entrou o Aquário. Fih, entrou o Aquário. Vou pingar, ó. Ping! Ah, tem o Aquário aqui também. Tá na porta ainda, tá na porta ainda. Entrou atrás do bloco. Não tem outro lá. Tem dois lá. Dois lá, Aquário. Dois caras do corredor aqui. Nossa, tem dois... Tem mais um corredor, tem mais um corredor. Boa. E agora é o Aquário. Nossa, eu acho que o cara deitou um ali pra... Eu acho que ele deitou um no sofá, mano. Esse par tem um cara que... Ah, mano. Não, calma aqui que não tem como não. Tô com sério. Pior que não dá pra morrer muito do cedo, mano. Eu... Eu fui pescado, mano. Desculpa, desculpa. Os caras lá... Não, não. Tem os moleque lá do nosso time. O maluco foi... Morreu do nada, mano. Foi o Patife, mano. Foi, é, mano. O Patife morreu do caral de cima. Caral nem o Patife. Tá, ele tá criticando. Ele tá criticando. Para, porra. Ele tá criticando. Tá... E aí, o Anarguilhinho. Forçar a cara, ele, mano. O tempo corre contra mim. O Tô e tal que tá em live. Precisamos encontrar a bomba. Em uma outra direção. Porque, quando estou com você... Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. Dez segundos pra inserção. Cinco segundos. Você localizou uma bomba. Vá apelar e desative-a. Amarote, hein, guys. Nossa, eu quase dei um TKM-5. Olha embaixo, hein. Eu tenho drone aqui. Eu tenho... Esse look aí é o primeiro a morrer, mano. Meu Deus, velho. Já tomou de novo marote. Mas, cara, os caras estão tomando marote todas, mano. Que bosta. Dois, no quarto eu não vi ninguém, mano. No home aqui também ninguém. Certeza? Não tem ninguém no home? Ah, mano. No home eu tô com o drone aqui agora. Vou avançar... Sofá. Cheio de arame aqui. Mano, olha esse drone na rotação aqui da... Da escada-costas. Tem alguém aqui na escada? Luiz, tem um cara no ralinho aqui, ó. Estreio meu drone. Posso abrir a parede aqui, se quiser. Deitei um... Ah, deitei o dock, velho. Muita azar, né, mano? Eu abri a parede, tá, Driss? Tá. Peguei o hook. Dock, dock. Dock. Erro. Tá com a vizinha ali. Atrás aqui do negócio tem um também. Ah, não é possível, mano. Ai, boa, caralho. Pegou mais um na Klamour. Tem um aqui comigo que tá muito miado, mano. Tá sem drone. Gás, tem a barilha, mano? Pode ficar só no lado. Ah, me pegou na ligação, na ligação, mano. Ligação da escada ali. Reponda o carregador. Nossa, o maluco morreu em pé pra mim aqui. Na escada, hein, gás. Tinha. Cuidado. Ai, no buraco. Ah, eu vou tentar pegar a rotação deles lá, tá? 20 segundos, mano. Cheio, tava circulando atrás do sofá. E cuidado, cuidado com a porta, que um morreu na minha Klamour nessa porta, então não tem mais. Aí, sobe. Que, era um cara daí... Meu Deus, esse maluco. Tá com um de vida o Smoke, mano. Smoke, corredor, um de vida. Ele tava, velho. Smoke, um de vida, corredor. Não, mas eu não tô, matou. Eu levei. Eu levei o Smoke. É, mano, essa partida não era pra ser, não, guys. Essa partida não era pra ser, não. Zincana. Primeira do dia, pra dar uma sofrida mesmo.